Mais um vídeo no ar e hoje é dia de Favorites do Mês Bem-vindo ao Cordeia Assim, eu sou a Alice Simbora pra Favorites do Mês de Julho Foi um mês um pouco devagar, porque né, férias escolares Então durante 15 dias eu não gravei muita coisa Eu não usei muita coisa de maquiagem Embora eu tenha usado algumas maquiagens pra sair Principalmente pra dar uma camuflada na acne Eu tenho que atualizar vocês Vou fazer um vídeo sobre o tratamento da minha acne O que eu tô fazendo, que eu precisei mudar todo o esquema Então provavelmente eu vou fazer um vídeo aqui explicando tudo E mostrando os produtos que eu tô usando Ou uma rotina de pele pra compartilhar com vocês Porque agora eu tô usando um outro remédio oral Usando ácido Então eu dei uma boa mexida agora no mês de Julho de coisas de pele Mas eu vou mostrar alguns favoritos de pele pra vocês também nesse mês Que foram essenciais pra me ajudar nessa transição E coisas de cabelo e maquiagem, óbvio né Porque é a nossa vida aí Se você não é inscrito no canal, se inscreve Não esquece de deixar um like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E comenta aqui embaixo quais foram os favoritos do mês O que vocês mais usaram E do que eu vou mostrar aqui O que vocês gostam, o que vocês querem testar O que vocês não testaram Com certeza muitos de vocês já testaram esse produto aqui Que eu vou mostrar agora Essa linha Que é essa linha da Nina Que é o Colágeno Mais Vitamina C O C da By Nina Secret né Eu usei muito gente E eu estou gostando assim realmente demais Essa linha já tem resenha no canal Então eu vou deixar o link ou o card aqui pra vocês Se você tá chegando no canal agora e não conhece Ou quer saber a minha opinião, a minha experiência Se você acha que o meu cabelo de repente é parecido com o seu O meu cabelo é seco pra ressecado Quimicamente tratado Eu tanto pinto quanto faço uma progressiva orgânica Essa linha aqui deixa o cabelo super desmaiado Super macio e super brilhoso Mas eu falo direitinho na resenha Mostro consistência, mostro tudo Ah, esqueci de trazer o creme pra pentear Também tem creme pra pentear dessa linha Que eu uso bastante Ele é protetor térmico também Então é ótimo Ainda mais nesse frio né gente Que tá difícil Não secar o cabelo Realmente tá bem complicado Outra linha de cabelo que eu estou usando bastante É essa aqui ó Cicatrização dos fios Da Embeleze Aqui ó Novex Eu tenho aqui a linha completa Que eles me mandaram Já estou usando muito Já tô pronta pra fazer resenha pra vocês Provavelmente a próxima linha capilar Que vai sair resenha Vocês vão ver o resultado Dessa linha aqui no cabelo Gente, isso é loucura O shampoo principalmente me impressionou demais Olha onde tá o meu shampoo Aqui O tanto que eu já usei Esse shampoo foi uma surpresa absoluta Porque ele é um shampoo transparente Eu não achei que ele fosse ter essa ação Então como vocês podem ver Eu estou usando demais E tá dando um resultado maravilhoso no meu cabelo Pra gente encerrar assunto de cabelo Um óleo que eu tenho usado muito Até deu uma boa baixada nele aqui É o Elceve Óleo Extraordinário Principalmente nessa época do ano Que além de frio Fica mais seco Eu senti que o meu cabelo Ficou um pouco mais seco Aqui no comprimento E nas pontas Então eu senti a necessidade De fazer mais umectação E de finalizar Depois do cabelo seco Com esse óleo Já mostrei ele em favoritos Já mostrei ele em alguns vídeos Pra vocês Vídeos de compras Que eu consigo comprar ele Sempre na promoção Por 19 e 20 e pouquinhos reais Mas o preço cheio dele Que vocês vão encontrar Na média É 30, 35 reais Mas vale cada centavo Vem? 100 ml Então dependendo do seu tipo de cabelo A quantidade de cabelo Vai render ainda muito mais Do que rende pra mim E eu já acho que pra mim Rende bastante Eu tenho o cabelo bem cheio E comprido Mas gente Isso aqui pra fazer umectação Pra finalizar Depois da escova Depois que você quer o cabelo Não precisa ser uma escova Pra reparar as pontas Assim no dia a dia Se você tem o cabelo mais seco Pra fazer o day after Terei pra quem tem cabelo ondulado Cachado Fora o cheiro dele Que é um dos cheiros Assim mais deliciosos De coisa de cabelo Que eu tenho por aqui Agora de pele Um sabonete que eu ressuscitei Quer dizer Não ressuscitei Porque ele já era um dos meus favoritos Eu mostrei nos últimos vídeos Pra vocês É esse aqui Esse sabonete da Biore É um sabonete gringo Não vende aqui A Biore não tem ainda Nenhuma linha Ela tem sim Acho que se não me engano Um adesivo pra tirar cravo É dessa linha aqui Que é de carvão E eu tenho esse sabonete Que eu tinha já Uns três sabonetes desse De estoque De reserva Que da última vez Que alguém viajou Se eu não me engano Não sei se foi final de 2019 Ou início de 2020 Que a pessoa foi para os Estados Unidos E eu pedi esse sabonete aqui E tava guardado Ele rende demais Eu também né Quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu testo muito sabonete Eu uso muito sabonete facial Então não é uma coisa Que eu consiga acabar muito rápido E esse sabonete aqui Especificamente Ele rende demais Um pouquinho só Um pump inteiro Sabe quando você aperta o pump todo E vem até o final Já é muito Já é um exagero Eu não aperto o pump até o final Vem um pouquinho só Já é suficiente Parece que a pele Tá chupando uma bala de menta Sabe Deixa bem refrescante Bem geladinho E tira muito bem maquiagem Então eu gosto de usar Junto com cleansing oil Pra dar aquela limpada Aquela faxina boa ali Geral na pele E ultimamente Tenho usado muito Esse sabonete aqui Tenho gostado bastante Principalmente à noite Esse meio Eu abri É mês passado Já deu uma boa Baixada aqui Isso porque eu tô usando A Rita Out Eu uso o Cleanance Que saiu a resenha Aqui no canal Vou deixar o link aqui Também pra vocês verem Mas ressuscitei E usei demais Esse Biore Que é de carvão Muito, muito bom Outro hidratante Que é corpo e rosto É esse Ceravela Para a pele seca E extra seca Além de estar no inverno De estar A gente sentindo O tempo mais seco Pelo menos Em algumas regiões Eu sei que não é Todo lugar Que tem essa secura Mas se você tá Passando por isso E eu que troquei O ácido Da minha pele Então a minha pele Sentiu Deu aquela ressecada Deu aquela descamada Eu voltei a usar também Esse aqui No rosto Durante o dia mesmo Tamanha A agressão Na pele Na verdade Minha pele já é muito sensível Então qualquer coisinha assim Já faz ela reagir Então voltei A usar muito esse CeraV E ele tá assim Nas últimas Na última gota Ele vale muito a pena Porque esse é um potão Tem 200ml E você pode usar no rosto E no corpo Como eu falei Quem tem pele normal A seca Obviamente vai amar Esse hidratante aqui E ele é leve Ele é fluido Ele absorve bem Também tem resenha Vou deixar aqui pra vocês Pra vocês verem Muita gente comenta Que adora esse hidratante aqui Ele não tem fragrância Então pra quem tem Questão de alergia Com cheiro e tal Ele é super bacana Eu amo muito Tô usando desde do ano passado Não uso muito no verão A não ser no corpo Ou no pé Assim em algum lugar Mais ressecado Mas no rosto Eu voltei a usar agora Que esfriou E tá sendo muito Muito bom pra mim Outro hidratante facial Que eu tô usando bastante De dia né Pela manhã Ou ao longo do dia Que eu preciso dar uma retocada No hidratante ao longo do dia É o da Neutrodina O reparador O anti-sinais reparador Também já tem resenha Aqui no canal Já mostrei ele pra vocês O lançamento aí Recente da Neutrodina Que ela lançou três tipos Eu tenho dois aqui Mas nessa época Eu tô usando demais O anti-sinais reparador E tá sendo excelente Pra fazer esse retoque Pra usar junto Com o Bepantol Porque vocês sabem Que eu não uso um hidratante só né Eu uso aí dois Três hidratantes Deixa a pele bem bem Besuntada assim Bem hidratada Principalmente nas regiões Que eu sei que o ácido descama né Que é aqui ó Onde eu tenho mais acne até ó Dá pra ver Aqui ainda tá menos Mas esse lado aqui ó Tem bastante Então eu acabo Passando mais ácido Consequentemente a pele resseca E descama mais Então aí eu venho ao longo do dia Passo porque a pele Suga totalmente Então esse tá sendo mais um Que tá me ajudando bastante nisso E o último hidratante Que eu vou trazer pra vocês Pra vocês verem né Como eu uso hidratante né Vou mostrar três hidratantes Só no Favoritos do Mês Isso porque eu vou fazer Um outro vídeo pra vocês Falando sobre esse hidratante Que tão me ajudando E aí são mais de três E esse é o hidratante reparador Da Salve Mostrei pra vocês já Em vídeo de compras Tô usando demais Esse hidratante aqui gente De dia A noite Ele realmente Ajuda muito E ele tem um sensorial gostoso A pele vai absorvendo No momento que você passa Parece que ele vai ficar melado Que ele vai ficar ali Mas a pele vai sugando Vai sugando E a pele fica bem macia Regenera Então tá sendo um outro hidratante Que tá me auxiliando Muito nessa nova fase Com esse novo ácido E com a secura mesmo Do tempo Ainda não fiz resenha Dos produtos da Salve Mas vai sair E alguns itens de make Que eu usei esse mês E que sabe quando você se vê Pegando os mesmos produtos sempre É porque o negócio dá certo Aí você vai lá na pressa E usa rapidinho Que é esse corretivo vegano Da Visela O meu é na cor 3 Se eu não me engano 03 E eu tenho usado basicamente Como se fosse uma base Sabe? Pra corrigir Não só a olheira Mas esses pontos aqui De acne e vermelhidão Que apareceram Porque usando máscara Eu não tenho assim Feito maquiagem elaborada Quando eventualmente eu saio Porque o tempo que a gente fica Sem máscara é pouco Geralmente quando a gente senta Pra comer alguma coisa Em algum lugar Fora isso a gente tá de máscara O tempo todo Mas a região dos olhos Eu gosto de corrigir E aqui da acne também Então eu tenho usado Esse corretivo Até pensei em comprar Uma cor um pouquinho mais escura Mas aí quando eu uso pó Dá uma equalizada na cor Se eu usasse só ele Ia ficar um pouquinho claro Pro meu gosto Pro... 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 Pro resto do rosto Eu não gosto tanto Mas esse corretivo É muito bom Porque ele não craquela Ele não deixa ressecada Deixa aquele aspecto esquisito Ele é mó potão Assim Ele é grande Rende bastante Um preço aí de 30 reais É um preço médio Vou deixar uns links aí Pra vocês O que eu achar Mas eu tava usando O da Tracta direto Que eu também amo Mas aí eu passei a usar esse... Resgatei ele esse mês E tô gostando demais E outra coisa que eu usei muito Foi a bruma Da Nina Secret Gente Olha só Que bruma maravilhosa Eu estou amando Eu acho ela incrível Eu realmente me apeguei A essa bruma aqui De uma forma que eu não Esperava que eu fosse me apegar Mesmo quando eu não faço Como eu falei Uma make completa Só um corretivo E um pozinho Eu uso essa bruma Que eu acho que dá Uma coisa assim Bem natural Dá uma hidratada Ainda mais Novamente De novo Outra vez Nesse tempo seco Eu acho que usar a bruma Faz toda a diferença Principalmente se você gosta De usar pó E outro produto Que eu voltei a usar mais também Foi o Estúdio Fix Da MAC Justamente porque eu tava usando Essa dobradinha aqui Corretivo E o Estúdio Fix Que é o que? É um pó base Então ele é um pó Mais pesado No sentido dele ter Mais cobertura Até ó Já começou A aparecer o fundinho De novo Esse aqui já é o meu Terceiro Estúdio Fix Eu gosto muito A minha cor É a C4 Mas eu acho que se fosse A C3 Também funcionaria Pra mim Ele realmente tem cor Então você tem que ficar Ligada nisso Se você quiser Vai na loja Experimenta Se tiver a loja Aí perto de você Porque ele tem cor Ele não é só Um pozinho ali Que dá pra você Enganar não Dependendo se você errar A cor pode ficar Muito amarelado Muito escuro Ou muito claro Foi o que eu mais usei Olha de make Óbvio Máscara Batom Gloss e tal Mas corretivo O Estúdio Fix E a Bruma da Nina Que foi assim Que eu mais usei nesse mês Pra dar aquela corrigida Dar aquela carinha E conseguir sair tranquila Então esses foram os favoritos Do mês de julho Coloca aqui pra mim O que você conhece O que você gosta Tem alguma coisa aqui Que eu mostrei Que de repente você não conhece Vou deixar os links Do que eu já fiz resenha Aqui embaixo Algumas coisas que eu não fiz resenha Vai sair No mais Me deixem aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês quiserem ver mais E a gente vai conversando Nos comentários Encaminha esse vídeo Pra uma amiga Que você sabe que vai gostar E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau